Eu passo realmente muito tempo com canivete no bolso, eu gosto desses canivetes suíços, eu sou urbano, aqui tem uma chave de fenda, aqui eu tenho um abridor de garrafa de vinho, aqui eu tenho um furador, às vezes precisa fazer um pequeno orifício no canto, tem uma chave estrela, chamada chave Philips, aqui no abridor de latas, eu passo o dia inteiro com canivete suíço no bolso, acho essencial, acho que resolve muitos problemas do dia a dia, tá, tem uma lâmina também de corte, precisou cortar alguma coisa, tem uma laminazinha de corte, até uma menor, no caso deste modelo que é o Sparta. Agora, querem conhecer bainhas para esses canivetes Victorinox? Vai lá na nossa empresinha, pequena empresa no Instagram, FNCouro, lá a gente revende, faz, produz bainhas exclusivas para os canivetes Victorinox, tá bom? Abraço, aguardo vocês lá.